No comando DJ Rafael Woods, o colecionador, tocando a sequência mais linda do DF, no comando DJ Rafael Woods, o colecionador. Tocando a sequência mais linda do DF, no comando DJ Rafael Woods, no comando DJ Rafael Woods, o colecionador. Tocando a sequência mais linda do DF, no comando DJ Rafael Woods, o colecionador. No comando DJ Rafael Woods, o colecionador. No comando DJ Rafael Woods, o colecionador, tocando a sequência mais linda do DF, no comando DJ Rafael Woods. No comando DJ Rafael Woods, o colecionador. Tocando a sequência mais linda do DF, no comando DJ Rafael Woods, o colecionador. No comando DJ Rafael Woods, o colecionador, tocando a sequência mais linda do DF, no comando DJ Rafael Woods. No comando DJ Rafael Woods, o colecionador. 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 Obrigado.